Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Irmãos de caminhada na fé. Estamos no mês de agosto e estamos repetindo o mês vocacional. E a mensagem central de hoje é de um personagem muito conhecido que viveu profundamente a sua vocação na sua época. Nós vamos falar de Paulo. Quem não conhece, não sabe a importância de Paulo no cristianismo. Vinde e veja. Na semana passada, foi João Batista. Para esta semana, vamos conhecer um pouco mais sobre Paulo. Aquele famoso, conhecido, certamente uma das figuras mais importantes do Novo Testamento. Nasceu no ano 10 do nosso calendário, em Tarso. Era tecelão de profissão, mas estudou bastante. Era muito inteligente, escrevia, ensinava, pregava. Aprofundou-se na religião para deixar de ser perseguidor e, no final, tornou-se também perseguido. Foi capaz de ensinar, amar, membros de qualquer comunidade por onde passava. Chamava todos de caríssimos e amados. Seu maior desejo era para que todos fossem fiéis a Deus, salvando a sua própria vida. Seguido de sua conversão, veio também o anúncio, a pregação do Evangelho. E, ainda que isso custasse perseguições, ele não abria mão daquilo que realmente ele queria ensinar, apresentar, como propósito daquilo que Cristo ensinou para a salvação das pessoas e das comunidades. Sentindo que não conseguiria atingir todas as pessoas com seus anúncios verbais, criou a comunicação escrita através das cartas para fazer chegar a sua mensagem de vida aonde deveria chegar para que realmente as pessoas pudessem conviver em comunidade. Numa ordem cronológica, as cartas de Paulo vieram antes dos Evangelhos. Então, é dele a iniciativa dos escritos do Novo Testamento. Segundo Paulo, viver a vocação é buscar os dons do Espírito para entender, viver, ensinar a centralidade da vida de Jesus, ou seja, o amor ao próximo. Pensamos nisso para viver da melhor forma o Evangelho, a exemplo da nossa querida Santa Paulina. Deus abençoe a todos. Fraterno abraço.